Um dos grandes objetivos da pesquisa científica é desenvolver soluções exatamente para facilitar a vida de todos nós. E a Feira Estadual de Ciência e Tecnologia traz algumas das inovações que ajudam, por exemplo, a economizar água e energia. Sustentabilidade, educação e arte, tudo elaborado por estudantes do ensino médio. Acompanhe a reportagem. Uma opção sustentável para substituir os combustíveis. Você já ouviu falar de um combustível de aroeira? É isso mesmo, a aroeira, também conhecida como pimenta rosa. Esse foi o experimento criado por essas alunas do terceiro ano do ensino médio do município de Itarana. Elas desenvolveram a arolina. Esse combustível é feito da seguinte forma. A gente esmaga as sementes e depois a gente pega e destila elas. A destilação é feita através do arraste a vapor de água, em que a água ebulha a uma temperatura de 100 graus Celsius. Da produção do combustível, elas não perderam nada. Tudo o que sobrou do processo virou adubo e sabonete. Juntar jovens talentosos e criativos em atividades de ciência e tecnologia só pode mesmo ter um resultado. Boas ideias. E inovação é o que mais se vê por aqui. São 60 projetos de escolas das redes públicas e particular. A maioria cumpre funções importantes para a sociedade, como a Casa Inteligente. Ela vai automatizar tudo. Por exemplo, reduzir o custo de energia que você vai gastar, reduzir a quantidade de água. Ela vai ter um modo de você reaproveitar a água. Tem tudo. A Casa Inteligente também tem óleos eletrônicos que acompanham tudo o que acontece dentro dela. Olha, são essas câmeras super baratas encontradas no mercado. Posso botar quantas que eu quiser dentro da casa. E o melhor, eu posso acompanhar tudo em tempo real de onde eu estiver, ó, pelo celular. Através do software instalado, que é o programa, a gente pode controlar e acompanhar em tempo real no celular e até mesmo falar com a pessoa que está dentro de casa em outro lugar. Esse grupo do quarto ano do IFES de Linhares apresentou uma solução didática para o ensino da matemática nas escolas. Uma maquete eletrônica. Essa maquete propõe essa relação, essa interação lúdica para que as pessoas possam ter esse interesse com o conteúdo. Sabia que arte também é ciência? Nós conseguimos ver muitas coisas com a luz branca, mas com a luz negra não é muito normal para nós. Nós não colocamos luz negra na nossa casa. Talvez se nós colocássemos, estaríamos surpreendendo com certos objetos da nossa casa, né? Então foi isso que eu quis mostrar, o que os olhos não veem, o coração não sente. É isso aí. A Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, ela termina amanhã lá no Colégio Estadual Vasco Coutinho, que fica em Vila Velha. E também estão sendo realizados outros trabalhos, outras atividades também estão sendo realizadas lá no Shopping Praia da Costa, no Museu Melo Leitão em Santa Tereza, e também na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória.